Olá, minha gente! Linda! Que bom estar aqui compartilhando a companhia de vocês novamente Tudo certinho? Belezinha? Tudo aí, riba? Espero que sim, minha gente, porque se não tiver vai melhorar agora Porque tá se iniciando mais um vídeo de perfumes aqui no canal, que eu sei que é meu ponto fraco E o de vocês também, né? Perfume sempre é bem-vindo, não é isso, minha gente? E hoje eu vou responder a tag meus perfumes, minhas monias, porque afinal de contas o que não falta aqui é perfume monia, não é isso? São 13 perguntinhas, gente, que eu tava já enrolando pra responder, ó, já tinha uma cara E hoje eu vou responder aqui pra vocês em primeira mão, certo? Então não sai da frente da telinha aí não, que eu vou mostrar tudo pra vocês, responder tudo pra vocês aqui agora Bora? Vamos que vamos? Então, minha gente, as perguntinhas já estão aqui do meu ladinho, aqui em frente pra mim, aqui no laptop E eu vou responder aqui pra vocês agora da melhor forma possível, espero muito que vocês gostem, tá? Primeira pergunta da tag Quantos perfumes você comprou nesse mês, né? Na verdade, na tag pergunta no mês de outubro, que eu acho que quando a pessoa criou a tag, falou no mês de outubro Mas eu vou usar esse mês, o mês que eu estou gravando a tag Quantos perfumes você comprou no mês de gravação da tag? Gente, esse mês foi um negócio que foi fraco, né? O movimento foi, ó Eu comprei três perfumes só, mas tô satisfeita porque foram três perfumes assim, três preciosidades que eu tava curtindo já há um tempo a fragrância E agora eu tive a oportunidade de comprar e eu tô feliz, é isso que importa, certo? Então eu comprei três perfumes esse mês Beleza? Segunda perguntinha Quantos perfumes você tem recentemente em sua coleção? Gente, eu contei ontem, porque eu já tinha até perdido as contas Eu tenho atualmente 76 perfumes Brinque, viu? Eu pensei que eu tinha até menos, mas são 76 Terceira perguntinha da tag Quantas vezes você costuma arrumar a sua coleção? Agora mesmo eu arrumei, porque sempre que chega um perfume novo eu gosto de fazer, dar uma remanejada ali no lugar que eles ficam No armáriozinho que eles ficam, que eu gosto de deixar ele sempre no escurinho e no lugar frio, né? Então sempre quando chega um perfume novo eu dou uma remanejada, tiro alguns e boto pra frente Então assim, sempre de mês em mês eu dou essa ajeitada assim na minha coleção Eu gosto de dar uma arrumada, certo? De mês em mês, um mês assim no máximo, certo? Quarta perguntinha Que perfume é um arraso no frasco e um desastre na fragrância? Gente, esse perfume que eu vou mostrar pra vocês agora Eu amo, adoro muito Não vou dizer pra vocês que é um desastre na fragrância Mas vocês vão entender o que eu vou mostrar pra vocês agora É esse aqui, ó O Lala Couture, da Juicy Couture Gente, esse perfume é da mesma marca do Viva La Juicy, né? E assim, como o Viva La Juicy é um perfume de presença Um perfume que chega, chegando É aquele perfume gostoso que dura, né? Horrores assim na pele Eu imaginei Mesmo olhando as notas Que eu costumo, às vezes, olhar as notas do perfume Mesmo olhando as notas Eu disse, não, eu vou arriscar esse perfume porque, né? Não é possível Ele é um perfume maravilhoso, gente Só que é um perfume suave É um perfume fresco que não condiz com o frasco dele Se você, sério mesmo Se você passar em uma penteadeira ou então em uma loja E ver esse perfume Você vai imaginar que é aquele perfume arrasador, né? Aquele perfume que, ó Caramba, é um perfume porreta mesmo Mas não é Ele é um perfume normal Um perfume fresco Um perfume que tem uma projeção assim, mediana Que fixa, assim Mas não é aquela coisa exuberante Então eu não vou dizer que meu bichinho é um desastre, não Não vou dizer, não Que eu gosto muito dele Mas que a fragrância não condiz ao frasco Não condiz, olha que lindo Porém, certo? Mas eu gosto dele assim mesmo Aí vem Quinta pergunta Que perfume é um arraso na fragrância e um desastre no frasco? Agora é o contrário, né? Agora Que perfume é um arraso na fragrância e um desastre no frasco? Gente, eu escolhi esse aqui, ó O Sahariene Yves Saint Laurent Sério, fora de brincadeira Se vocês passarem E verem esse perfume em algum lugar Na penteadeira Não lembra o perfume de vovó, gente? Parece o perfume da avó da gente, né? Que a gente vê assim na penteadeira Você não dá nem vontade de usar, né? Mas Quando você cheira Você, ó Cai pra trás Porque esse perfume É um glamour Esse perfume é uma gostosura É um perfume que tem um mix de cítrico Com 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 frutas Doces Gente, esse perfume Ele Ele é um mix de De Ai Ele é muito bom Ele é muito gostoso É um floral fresco, sabe? É um floral Que tem aquela saída cítrica Assim Que deixa um tanto refrescante Mas ao mesmo tempo é um perfume elegante Só que o frasco deixa um pouco a desejar, né? Se fosse pra comprar pelo frasco Eu não compraria, gente Eu comprei pelas notas dele Pelos comentários que eu já tinha ouvido Falar desse perfume E realmente é muito gostoso Porém o frasco deixa a desejar Então Essa é a minha resposta Para a Quinta perguntinha A sexta pergunta Ele pergunta assim Que perfume você comprou Achando que iria fazer Um grande sucesso Referindo-se à projeção E se decepcionou Na verdade Eu nem comprei É O perfume grande Eu comprei a miniatura Que é Que vem 5ml Do Lolita Limpica Que ele vem no estojinho Com 4 miniaturas E esse daqui Gente Eu comprei mais por ele Pelos comentários que eu via Que projetava Porque eu via muita gente falando Que era uma Ele é uma delícia É uma delícia É um perfume muito gostoso Porém ele é suave É um perfume que ele não projeta lá Essas coisas Pelo menos em mim, tá? Pelo menos em mim E não foi essa coisa toda Que eu via nos comentários Que as pessoas estavam falando É o Ainda bem que eu comprei a miniatura A pessoa comprar o grande Que é um pouquinho mais caro Um pouquinho mais caro, né? Ia ser uma coisa, né gente? Mas esse daqui Ele é gostosinho Só que não é essa coisa toda De projetar De não sei o que Como muita gente fala, certo? Então eu fico com o Lolita Limpica Aí vem a sétima pergunta Que perfume da sua coleção Que quando você usa Não sente a fragrância em si Mas sente em outras pessoas? Eu vou mostrar aqui pra vocês Agora quem é, ó Tcharam! Ah, vocês vão dizendo É possível que eu não sinta Essa fragrância em vocês Gente, eu sinto O hipnose da Lancome Ele é uma coisa Uma coisa maravilhosa esse perfume Eu sinto em mim Mas não como eu sinto nos outros Quando eu vejo alguém com esse perfume Eu já digo logo, ó Hipnose da Lancome Minha sogra mesmo tem um cheão Assim que ela usa Quando ela coloca Eu digo logo Tá com o hipnose da Lancome Na hora Na lata Só que comigo Eu boto e depois de um tempo Sinto suave Mas nem tanto, tá? Nem tanto Mas as pessoas que estão de fora Sentem Mas eu já não sinto tanto em mim Então eu fico com o hipnose da Lancome Pra essa Pra resposta dessa Sétima perguntinha A oitava perguntinha é Qual de seus perfumes Que está em seu top 5 Que você tem mais dó De usar para não acabar Esse daí vocês já estão cansados De saber, né? Que eu sempre O Chloe tradicional Gente, esse perfume É uma benção Esse perfume é uma delícia Esse perfume é uma dádiva Divina esse perfume, né gente? Eu adoro muito E eu não gosto de usar ele Porque eu tenho medo dele acabar E ele é um pouquinho salgadinho, viu? Aqui no Brasil Ele é caro pra burro Então eu fico Querendo economizar fragrância E quando eu borrifo Eu borrifo só em ocasiões assim Mais requintadas Assim Quando eu preciso Chegar chegando Chegar com presença É um perfume que projeta assim Dá aquela Não é um perfume que você vê Em qualquer esquina, sabe? Naquele perfume assim Que você Ah, eu sei qual é Não é um perfume Sabe? Classudo de presença Então esse daqui Com certeza eu economizo Muito Vocês reparem que ele Tá bem cheio ainda, né? O Chloe Eu adoro demais o perfume Nona perguntinha Que perfume mais Te rende elogios? Perfume mais Me rende elogios Tirando o Chloe Pra não mostrar o Chloe de novo Eu vou mostrar já O O Viva La Juice, né? Que ao contrário do La La Couture É lindo por fora E por dentro também É uma delícia É um perfume Ai, que gostoso Quando eu passo assim A pessoa pergunta logo Ai, tá cheirosa Que perfume gostoso Que perfume é esse? Então Esse é um perfume Muito assim Muito bom Assim pra Quando eu passo assim Rende muitos elogios Pra mim Muitas pessoas me param Pra perguntar Certo? Viva La Juice Ai, vem a décima pergunta Que perfume Você comprou no escuro Baseado em opiniões E se arrependeu? Gente Vou mostrar pra vocês Aqui agora Esse daqui Esse daqui É o Obsession Da Calvin Klein Esse perfume é engraçado Porque ele foi um presente Do meu marido Na época Quando era meu namorado Ele me deu de presente Me deu não Ele falou assim pra mim Escolhe seu presente De aniversário Porque eu não sei comprar Presente pra você Ele falou Ai eu peguei e falei Tá, eu vou escolher dois perfumes Pode ser Tá, escolha Eu escolhi esse Escolhi um outro Da Jennifer Lopez Ai escolhi esse Porque eu já ouvia Muitos comentários Do dele Eu nem olhei a nota Gente Eu nem olhei a nota Porque agora sim Eu já conheço o perfume Que ele é Ele tem as notas amadeiradas Que tem incenso pela cor Eu tenho essa percepção Tá? Quando eu vejo assim Um perfume mais escuro Eu já associo logo com incenso E a maioria das vezes É na lata Entendeu? Então Eu comprei no escuro E gente Esse perfume é aquele perfume assim Que ou você ama Ou você odeia E eu não vou mentir não Que eu não gostei não Eu usei ele assim Umas quatro vezes No máximo Tanto é que ele até E as pessoas gostam Quando eu uso Muita gente diz Ah isso que é perfume de verdade Que perfume é esse? Que perfume é esse? Só que pra mim Não é Não é Não dá Eu não curto esse perfume Porque ele tem incenso E tem fundo amadeirado E eu não curto perfumes amadeirados Nem com muito incenso Tá? Obsession Calvin Klein Aí vem o outro É... Décima primeira perguntinha Qual perfume Perfeito Fácil de agradar Para presentear Um amigo É... Num amigo secreto Aí eu vou mostrar aqui pra vocês O amor-amor Da Cacharel Esse perfume aqui É super fácil de agradar Porque é um perfume suave E ao mesmo tempo Deixa rastro Tá? Então Não é aquele perfume assim Que tem muita gente que Ah eu não gosto de perfume doce Outro diz Ah eu não sou muito chegada Em perfume cítrico Aí tem outro que diz Ah eu não gosto muito De perfume amadeirado Que eu não como é o meu caso Esse perfume aqui Ele é um mix De cada De cada pouquinho desse aqui Ele não é nem doce demais Nem é cítrico demais Nem é amadeirado demais Ele é um perfume Supremo Ele é um perfume Sabe? Que É um perfume suave Que não vai agredir O olfato de ninguém Mas ao mesmo tempo Deixa rastros Entendem? Então Com certeza Eu escolho aqui O amor-amor Da Cacharel Certo? Aí vem a décima segunda Perguntinha Perfume Você já tem na sua coleção Mas queria que Papai Noel Chegasse com o igual Agora no Natal Ah Ah meu Deus Eu nem preciso falar Né gente? Coco Mani Mosello Da Chanel Gente Esse perfume Nem saiu ainda Do início E se chegar outro Eu vou querer outro Porque esse perfume É coisa boa Coisa Cheiro de rica Cheiro de elegância Cheiro de Cheiro de glamour Cheiro de presença Muito bom viu? Classo sul do Ah Chanel Né? Tinha que ser Chanel Né gente? Então com certeza Se o Papai Noel Chegasse agora E dizia Papai Noel Me manda mais um Coco Mani Mosello Da Chanel Que eu preciso Urgente É esse aqui Certo Décima terceira E última Perguntinha Minha gente Que perfume Poderia chegar Em sua coleção Logo na virada do ano Aquele que você desejou Durante todo o ano E ainda não conseguiu Eu tenho dois Eu tenho o Olympia Paco Rabanne Que é o novo aí Da Paco Rabanne Lançamento Né? E tem o Bridge Da Burberry Que eu tô Assim ó Há um tempão Correndo atrás desse perfume E ainda não me sobrou Verba suficiente Para comprá-lo Mas eu vou comprar Gente Eu sou brasileira Eu não desisto nunca E eu vou ter esses dois Benditos aqui na minha coleção Ainda assim Se não for esse ano Provavelmente no outro Mas eu ainda vou ter Certo? Então ficam esses dois aí O Olympia Paco Rabanne E o Bridge Da Burberry Beleza? Então é isso minha gente Acabaram-se as perguntinhas Foram 13 perguntinhas Eu vou deixar aqui embaixo No bloco de informações Vou deixar também no blog No chiques e cheirosos Ponto com Disponíveis perguntinhas Para quem quiser responder Se sentir a vontade Para responder Responda também Que é uma tag muito legal Bem curtinha Para responder Não demora muito Certo? Então eu vou deixar aqui E lá no blog Para vocês responderem Caso desejarem responder Também aqui em vídeo Para todo mundo saber Que eu adoro ver também Viu? Eu adoro ver Muita gente respondendo Tag Eu fico de olho Eu gosto também E assim como eu faço O vídeo para vocês Eu gosto de assistir Muitos vídeos também Beleza? Então é isso minha gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou A pidona aqui Vem ó Pede mais um joinha seu Pega essa mãozinha Clica aqui embaixo Ajuda aí na divulgação Gente Peço para vocês Com todo carinho Com todo amor aqui Que vocês me ajudem Na divulgação do vídeo Compartilhem Visita os chiques e cheirosos Que tem resenhas maravilhosas Para vocês Toda semana Eu estou me policiando Para fazer post Um dia sim Um dia não Para vocês Então com certeza Toda semana Tem vários post Bacanas aí Para vocês E se inscrevam E se inscrevam no canal Eu peço aqui para vocês Que para continuar Recebendo as atualizações Vocês precisam Se inscrever aqui no canal Para receber tudo Em primeira mão Vocês vão assistir Primeiro que todo mundo Certo? Então aproveita E se inscrevam aí Beleza? Então é isso minha gente Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Me mandem sugestões De novos vídeos Que eu vou adorar Aqui no box do comentário Certo? Um super beijo E até a próxima Meu povo Tchau